Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui na ilha de Barra Velha Pra pegar a muda do mangue É Os vinhos são apressados Hoje nós vamos sair Em busca de mudinhas de mangue Pra gente fazer o replantio Aqui nessa área Ela vai ter um encontro com o caranguejo Olha só Eles gostam de implicar comigo Vambora Ela passou até batom Otávio Eu vou aguentar com o Otávio e o Nícolas? Olha que é Estamos indo ao mangue Em busca de mudas Pra fazer o replantio Aqui nessa área que está Desmatada Olha lá gente, olha quem está vindo aí atrás Pequenininho Rapaz, por enquanto Olha o rato Aqui 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 é muda? Não, não É a foda, múcha Peraí Você não conhece que é muda? Não, é Tá Tá Ô Nícolas Pelo amor de Deus Meu pé Meu pé está fundando até lá embaixo Pode ir Pode ir, coragem Ai Aqui tem muita coisa Muito pau Olha os carangueiros Não dá pra gravar não Olha a professora pisando na lâmina com maior medo Aí É medo É medo É costela pra não cortar o pé Tom Não acharam não? Não Não, não 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 Olha aqui Nícolas O jeito que Nícolas está Eu sou o marrinho Nícolas, você é demais Eu também Olha que sujeira O negócio está afundando Então agora o Otávio vai plantar a segunda muda Mãe, eu vou não jogar não Pai, tem que ir tocando, cara Por que eu não vou? Parece um bolo, bebe Parece um monte de chocolate Parece um chocolate Ah Olha, para comer para cá Ah Reflorestamento dessa parte aqui, olha Aqui está na frente da escola Ali está Caio, ali está Otávio, Beatriz, Nicolas E ali estão as mudinhas do mangue que vamos colocar aqui E a rindinha do mangue E aí, galera Para reflorestar essa área aqui que foi desmatada Olha aqui, olha aqui, olha aqui E aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui,етור Legenda Adriana Zanotto